Olá pessoal, galera do canal C.Miguel Lembra que eu falei que nós ia ver o que tinha dentro dessas pedras aqui? Vamos lá ver hoje, vamos ver hoje, vamos lá Quebrar umas pedras? Aqui no Brasil, não sei, mas pra fora o povo acha uns caracolzinhos dentro dessas pedras assim Vamos ver, essa aqui eu falei que ia serrar, eu vou serrar ela Vou quebrar essas luzes aqui, depois não vai lá dentro e encerra essa aqui Bora lá Fecha os olhos aí Eu tô de óculos aqui Tá, bexiga Sério, é lá longe Não é fóssil não É branca por dentro? Ah, ela é branca Lá pra fora as outras tem fóssil de escaramujinho aqui dentro Uhum, não é legal Essa daqui não é Essa é de outra cor dentro No Brasil não tem daqui esse tipo de fóssil, né? O povo vê A gente vê muito pouco quebrando elas assim Isso é duro, hein? Não tem apoio pra você segurar ela É perigoso bater no dedo Então tem que É perigoso espirrar longe Isso é duro, hein? Nossa Vamos serrar também? Vamos serrar, tá muito duro Um pedaço da... Da marreta aí Eu tenho um curioso aqui perto Parece criança Curioso com medo de levar uma marretada Não tem medo, não Aqui em cima Então vamos lá serrar Gente, vamos ali serrar Vamos serrar aqui dentro Trouxemos ela pra cá Vamos ver se nós serra ela Mas deixa eu já logo mostrar aqui pra vocês Lembra aquela pedra que eu achei Que eu falei que ia mostrar Falar dela Vamos falar aqui Senão o povo fica cobrando, né? Isso aqui foi achado aqui em Minas Olha o formato, o jeito Olha o formato dessa daqui, ó E essa aqui foi achada lá no Mato Grosso Olha a aparência Tem até uns brilhinhos ali dentro, né? Tá vendo a aparência de uma pra outra? Olha aí Que interessante, gente Isso aqui lá na região de Pochorela No Mato Grosso Isso aqui é daqui Aqui em Minas Isso aqui perto da região de Centro-Oeste aqui de Minas Que perto de Nova Serrana Agora vamos fazer um testezinho aqui, ó Ó Isso aqui tem até uns brilhozinhos aqui Ó Não gruda a imã A outra já atrai o imã, ó Ó Que legal Isso aqui não Essa aqui atrai, ó Aí, ó Toda essa região aqui, né? Ó o que nós temos achado lá O povo fala que é rejeito de fundição Ou indústria inderúrgica Não é Porque olha isso aqui Isso aqui é pedra Bem aqui, ó Ó lá, ó Nós já encontrou na natureza, sim Deixa eu molhar ela aqui Ver se aparece melhor Ó Pedras de ágata Calcedônia Grudado aqui Pedaço de calcedônia Grudado nessa peça E essa aqui é ferro também, aí, ó Ó Então são ferragens, né? Ferragens Ferragens Brutas Minérios de ferro, né? Pode ser um minério de ferro Que virou uma borra, assim Quando há milhões de anos Quando se formou também Não sei Ó mais aqui, ó Parece ferro derretido, ó Até a formação Lembra um pouquinho, ó As bolinhas Só que isso aqui Ficou com uma berruguinha Pra cima aqui Só que é ferro Essa aqui também é ferro Ó, essa aqui que legal Tudo achado na mesma região Aí, essas daqui, ó Essa daqui é do Mato Grosso do Sul São hematitas Eu trouxe lá da região de Não lembro o nome da cidade certa Essa daqui é daqui também, ó Só que isso aqui já não gruda ferro Isso aqui também é daqui de Minas Essas daqui é hematita Acho que é do Mato Grosso Essa daqui é lá da região de Camapuã No Mato Grosso do Sul Essas daqui, ó Eu sei de onde que eu tirei as Eu lembro Essas são hematitas Ó Tá vendo? Essas já não grudam imã O imã não atrai Nem essa outra pretinha também Que eu achei ali E são bem pesadas Essas daqui também E essas daqui também Que nós vamos serrar agora Não grudam imã É preta também Mas não atrai Nem essa daqui Vamos cortar ela pra ver Mostrando que o povo não Lembra que esse disco aqui Não tem perigo de cortar o dedo Isso aqui é um disco de Serra diamantada Ele corta só dos lados E é um disco de cima Não tem perigo de cortar o dedo Não tem perigo de cortar o dedo Ele corta só Peter Ele corta só suma Ele corta só Ele corta só Ele corta só Melhor Ele corta só Perigo de cả Ele corta só Ele corta só Ele corta só Foi Vamos Nós Pegam Ele corta só Gi gonna ordena Não, é diferente, né? Uma é lisinha, a outra não. Então, acaba sendo só uma pedra normal, mas com a formação diferente, né? Cria uma curiosidade pra gente ver. Essa daqui já é uma pedra, parece calcedônia. Tem um pedaço de calcedônia aqui do lado. Muito dura essa aqui, essa aqui já é mais macia. Na hora de cortar aqui a gente sente ela. Mas não tem nada, só umas pedras normal. Legal? As pedras bem formadinhas, que às vezes quem trabalha faz cabochão até usa pra pulir, né? Fica bonita. E mata uma curiosidade de ver o que que tinha. A gente já não serra lá no meio, porque a serra é pequena. Teria que ser sem essa tampa de baixo ali, pra serrar pedras maiores e o disco maior também. E se for uma pedra boa também, se você tirar só uma beiradinha, você não estraga a peça, né? Isso aí, galera. Era o que nós ia mostrar pra vocês das pedrinhas. Valeu! Tchau, gente. Depois nós voltamos. Tchau, tchau.